Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo, saindo daqui de Amaragi, Pernambuco Vamos lá em Xangrã, terra da confusão Depois vamos lá em Vitória de Santantão E quando voltar de Vitória, vamos para o solo alagoano Maragogi Você tá doido, meu turista Mais uma quarta-feira de quina Na proteção divina E Deus abençoe a todos e tudo de bom Pra quem pulou o carnaval, hoje estamos voltando ao normal Pra quem não pulou Tudo certo, tudo descansado, tudo de boa, numa boa O carnaval foi na estrada Ficamos ali pro solo baiano Sabe no domingo, chegamos ontem Ai, descansei o dia todo E agora eu tô de boa Pegar ali A máquina e começar o trabalho Na PE-071 Comprei o suporte agora novo Agora tá bom demais pra fazer ele vir O suporte qualificado Ficou da doida Sete horas da manhã Ficou da doida Vou subindo agora a ladeira do Camarano. Olha, som da exata. A chacota. Barriga de gás descendo na pressão aí. Vai ser por ela porque suave. Barriga de gás descendo na pressão. Agora desci a ladeira de foda do pau. E a coisa vista aqui é top. Senta doida. É bom para a presa de melhora a piorunas. Desci a ladeira de foda. Desci a ladeira de foda. É bom para a presa de ladeira. Tchau, tchau. Aqui é uma retona que pode apertar nas conexões. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vadem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não vai, não vai, não vai. Passar agora na terra dos pombos Cidade de pombos, perna Cidade de pombos 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 Cidade de pombos